Um garoto Camisa 4 está aqui na risca da grande área Esse é uma bomba cara dos grandes atireiros da história da seleção É sempre uma bola perigosa, uma bola que vem levantada para a grande área Vamos ver aqui o cruzamento, na primeira trave fez o corte e a zaga Alex Teles e Fabinho, Alex Teles ficou sentindo